Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Coin na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma novidade aí com uma plataforma que a gente já usou aqui no nosso canal E agora ela tá pagando aqui na Baby Doge Coin, tá? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o nosso pagamento Então eu fiz aqui o teste, ó, tá funcionando, Baby Doge, 11 de nove de 2023 A gente recebeu aqui pela CryptoEane, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão conseguir aí Esse pagamento em Baby Doge, mas a gente já mostrou também um outro vídeo aqui sobre a seu wallet Onde independente da moeda que você receber na sua carteira, você sempre pode ter outras moedas Desde que você tenha saldo, você pode estar trocando as moedas depois, tá? Caso você não queira ganhar na Baby Doge, por exemplo, tá? Mas aqui, como a plataforma ela paga diretamente naquela moeda, tá? Você pode receber aquela moeda e outras que eu vou estar mostrando aqui pra vocês também Mas vocês também podem estar trocando moedas lá facilmente na sua carteira E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma sessão bem simples Pra você estar começando a ganhar as suas primeiras moedas Que é a sessão de visualizações de anúncios Onde você vai clicar ali em um link, vai ter ali a sua recompensa de acordo com os segundos visualizados Bastando você clicar ali no botão que você não é um robô E você vai estar verificando aí a sua visualização pra estar ganhando aí a sua recompensa Então vai aparecer aqui uma mensagem na sua tela O seu saldo vai sendo aumentado ali de acordo com as atividades que você for fazendo Tá? E aqui na parte da lateral, você pode estar escolhendo qualquer uma das atividades ali E clicando pra estar fazendo ali as atividades normalmente Tá? Cada atividade faz uma função ali E você vai lendo quais as informações necessárias pra estar fazendo as atividades Depois você clica aqui em Withdrawal, que é a área de retiradas E vai colocar lá o seu e-mail da Fawcet Pay ou da seu wallet, tá? Você vai precisar aí dessas duas carteiras Uma das duas pra estar recebendo aí os seus pagamentos Depois é só escolher aqui a moeda que você quer receber, ó Aqui na seu wallet você tem ali a Baby Doge Coins, Shiba Inu, Pepe e a Flock Tá? Então a gente vai escolher aqui a Baby Doge pra mostrar pra vocês Que foi a nova moeda adicionada, tá? E de acordo ali com cada moeda, você tem ali um mínimo também necessário Tá? Aqui na seu wallet, por exemplo, não tem mínimo Tá? Qualquer valor que você tiver na sua conta, você já pode estar retirando aqui Você vai colocar lá o seu e-mail, tá? Desde que você tenha um cadastro na sua conta da seu wallet E vamos clicar aqui, ó Recebi o pagamento na hora, pagamento transferido E eu vou estar atualizando aqui a minha página aqui da seu wallet, da minha carteira Pra estar mostrando aqui pra vocês Esse aqui é o primeiro pagamento de hoje, tá? O primeiro teste que eu fiz aí Assim que eu fiquei sabendo aqui que a plataforma tá pagando na Baby Doge Eu fiz aqui o teste pra mostrar pra vocês E vou fazer aqui um outro saque aqui Dentro de alguns minutos, tá? Dentro do mesmo dia ali que a gente fez ali o primeiro teste Vou fazer aqui o segundo pra mostrar pra vocês Então tá aqui, ó Se você não achar ali a moeda na sua lista, você clica ali na pesquisa E acha que é a moeda Baby Doge Tá? Então tá aqui, ó Dois pagamentos recebidos hoje Tá? No dia 11 do 9 E esse aqui de cima é o pagamento de agora Você vê que a quantidade de moedas muda Tá? De acordo ali com o valor que você saca E tá aqui, ó Prova de pagamento aí concluída Tá? Mais um pagamento recebido na Baby Doge E assim você vai recebendo aí os seus primeiros pagamentos Claro que não é muito, tá? Porque a gente fez ali apenas uma atividade Então você faz ali quantas atividades for necessário O que você achar aí que tá bom pra você Tá? E cada atividade vai te dar uma recompensa maior do que outra Tá? De acordo com a facilidade, né? Quanto mais fácil for a atividade, menos dinheiro você ganha Quanto mais difícil, mais dinheiro você ganha Aqui você também pode compartilhar com seus amigos E ganhar 40% de comissão Tá? Não é obrigatório, tá? A gente não tem nenhuma indicação Você pode estar ganhando sozinho se você quiser Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe seu like e comente caso tenha alguma dúvida